Olá, aqui é a Renata Carboneiro, especialista em marketing gastronômico. E para o vídeo de hoje, eu trouxe um vídeo recheado de ideias de produtos para você vender e se diferenciar da sua concorrência. Produtos que poucas pessoas oferecem, que podem ser a chave para você se destacar no seu segmento. Mas antes de começar, eu queria te pedir para deixar já um like nesse vídeo aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, clica ali para se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades do marketing gastronômico. Então vamos lá! Ao iniciar um negócio, muitas pessoas passam por dificuldades, seja para ter dinheiro para investir em equipamentos, materiais, para investir em estoque, dificuldade para atrair clientes, para passar credibilidade para as pessoas já que está iniciando, dificuldades para fazer vendas. E uma das maneiras de você ser visto no mercado de forma mais rápida é você oferecer produtos que poucas pessoas oferecem ou produtos que poucas pessoas sabem fazer com excelência. E o mercado da alimentação é maravilhoso para quem quer empreender, para quem quer abrir o próprio negócio, para quem quer ter uma franquia, construir uma carreira ou simplesmente ter uma renda extra. Porque tem um leque de opções de produtos que você pode vender e se diferenciar dos seus concorrentes. Tem regiões em que determinados produtos são vistos como novidades e aí você pode se tornar um pioneiro na venda desses produtos. E tem também aqueles produtos que poucas pessoas sabem fazer, seja pela complexidade ou pela falta de técnica, pela falta de conhecimento. E aí acaba gerando uma oportunidade de negócio para quem domina as técnicas, para quem se capacita e para quem sabe fazer aquele tipo de produto com perfeição. Então confira agora algumas ideias de produtos que eu trouxe aqui que você pode vender para se diferenciar dos seus concorrentes. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É sempre muito importante você pensar na região que você está. Tem mais alguém que você conhece que venda algum desses produtos? Se sim, essa pessoa sabe fazer esse produto com perfeição, você acha que você conseguiria vender, ter mercado com esse produto? Agora uma dica super importante. Não adianta você só saber fazer muito bem o seu produto. Você precisa também saber como vender, saber como valorizar o seu trabalho. A maioria dos empreendedores fazem trabalhos maravilhosos e acabam vendendo por preço de banana. Trabalham dia, trabalham noites, tudo para ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Se você dominar o seu produto e conhecer as estratégias e técnicas de vendas, de marketing, do ramo da gastronomia, você vai ter um equilíbrio perfeito. Você vai conseguir lucrar muito mais com os seus produtos, sem precisar ficar trabalhando dia e noite, virando as madrugadas, e ainda vai conseguir construir uma reputação poderosa no seu mercado. E é esse tipo de conhecimento que separa quem quer realmente construir uma carreira na gastronomia, ter uma carreira de sucesso na confeitaria, de quem quer apenas se aventurar. E pensando nisso, eu criei o meu curso online, a Receita Secreta do Marketing Gastronômico, onde eu ensino técnicas e estratégias de marketing que todo empreendedor deveria saber para ter sucesso na sua jornada. Se você quer saber mais sobre esse curso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar para ver todas as informações e fazer a sua inscrição. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que pare para pensar no que você pode fazer, o que você pode incluir no seu cardápio para se diferenciar dos seus concorrentes. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho